Chegou a hora, é bala, caiu um Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward, nosso desafio dos 500% Passou-se aqui mais algum tempinho e agora o Stafford está soltando xingamentos, olha o Stafford, você deu uma cada hein mano Logo agora, está indo tão bem, o que aconteceu? Bota d'água experimentando dor aguda, ele está com um probleminha de dor né, o Stafford Bom, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu entrei em contato com alguns comerciantes, passaram alguns comerciantes por aqui Consegui comprar algumas roupas, né, cadê? Eles já estão vestindo já, para falar a verdade, eu já estou vestindo ali e tal Eu acho que essa roupa minha aqui seria interessante já eu remover ela, porque eu forcei o vestimento dessa veste tribal aqui Então vou retirar ela Aí eu retirando ele já, já troca já Beleza O que mais? Então, aí os comerciantes passaram e eles estavam vendendo esse robozinho aqui Inclusive eu acho que eu detonei minha prata aqui com... de prata, eu fiquei 764 Eu vendi várias coisas para comprar esse cara aqui ó, que é do mod né, que é o faxineiro Só que ele precisa de energia né, então se ele precisa de energia, vai começar já com a parte elétrica da nossa base A parte elétrica provavelmente vai ficar aqui no centro, mas eu preciso já começar a fazer alguma coisa né Então vamos lá na aba de energia Vou fazer uma turbina de vento para começar Gerador biofuel, eu não sei nem como é que cria isso aqui ainda, depois eu tenho que ver isso aqui direitinho Mas por enquanto vamos para o normalzinho aqui, vamos fazer a turbina aqui mesmo, nessa posição Pegou a infecção, boa Jana, já deve ter caído já né, porque a Jana não aguenta A Jana está fresca nessa série aqui hein, a Jana está muito fresca E aí depois eu posso simplesmente abrir essa área aqui ó Esse choupo aqui, ele pode me atrapalhar Mas o que eu vou fazer, eu vou criar uma área de plantação aqui Assim, pelo menos por enquanto Dessa forma, e aqui eu vou plantar Pano Cadê? Aqui, algodão Plantar algodão aqui Plantar algodão Aqui Exato Muito bom Tá, depois dessas salas que estão nos corredores Eu pretendo tirar elas, tá Elas não vão ficar aqui muito tempo não A ideia mais aqui por enquanto é É proporcionar uma sala Olha o Stafford, tá bom né mano, tá xingando meio mundo aí pô Me respeita Pega esse arroz todo Aqui ele vai construir a turbina e a gente precisa de fios agora Para levar essa energia pelo menos até lá na Ahn Aqui O Stafford não conseguiu alcançar o João Por isso ele decidiu redirecionar a raiva dele para o Fabrício Tá bom né Fazer o que? Passar aqui Passar aqui os cabos aqui por dentro da parede Calma e tranquilamente Ah é, não faz curva né Aqui eu posso passar em linha reta E aqui eu posso descer até aqui Com isso aqui eu consigo dar energia para toda essa área aqui né Toda a área da cozinha Talvez até trocar o fogão por um fogão elétrico Mas eu não tenho bateria ainda E aí é melhor não arriscar por enquanto Por enquanto é melhor ficar O basicão aqui Quem tá com risco de colapso Tá, beleza Então isso aqui vai me garantir o robozinho faxineiro aí para começar a fazer a limpeza O Hiroto tá aqui ainda Ele está com 33% 33 de resistência 33% Ele tá com 33 de resistência E ele tá com fome Acontecendo aqui que não tá rolando uma comidinha aqui mano Tem comida Eu acho que é na aba Acho que eles estão com 4 aqui de... Ah aqui ó Esse é o problema E a Jana também Cuidado prisioneiro De alta prioridade Aí A Jana e o Stafford são meus negociadores Principais aí Bom, vamos lá Agora que já vai fazer aqui a parte do... O tal Lucas aqui para trabalhar Depois ele vai construir os fios É... A ideia aqui Eu tô percebendo meio por cima É a seguinte Nós temos aqui Nessa área aqui que a gente tá morando Várias facções aqui em torno A facção mais próxima que a gente tem do Império São esses caras aqui ó Esses caras aqui Ele é hostil né Eles são inimigos sim tá Eu comentei no episódio passado sim Eles são inimigos são hostis tá Se olhar aqui na aba aqui dos... Doenças graves Hiroto Ah, ele tá com desnutrição É... Se olhar aqui na aba aqui O Império Ele é inimigo de várias facções Tá, inclusive da facção da Aracna né Dessa... Ele é inimigo Então não importa muito pra gente Mas o... Talvez um bom aliado Seria esse... Lewitna Esses caras aqui Seriam um bom aliado pra gente Seria muito bom esses caras Ser aliado Tá, fora isso... Talvez a colônia Aracna aqui ó Também seria interessante Ser nossos aliados Pra ajudar nessa guerra contra o Império Tá, então nós vamos focar daqui pra frente E tentar trazer esses caras aqui pro nosso lado O que aconteceu aqui na base? Aqui na base aconteceu o seguinte Agora eu tenho uma... Uma mega preguiça domesticada Né, eu vou deixar ela solta mesmo pela base inteira Eu não vou travar ela aqui dentro aqui E ela já tá, acho que recebendo treinamento né Não, não tá Então ela vai receber os treinamentos também Que eu vou utilizar ela Tá vendo, os demais aqui já estão Modo de treino já Alimentou o Hiroto Aí alimentou, boa garoto Aí, mantém esse estresse aí Controlado Ambiente hediondo Então, a prisão não vai ser mais aqui Provavelmente eu vou passar a prisão pra cá Mas como Agora provavelmente não vai dar Eu tô deitado Que doença que eu tô? Nenhuma doença Opas desgastadas Quem tá com opas desgastadas? O Lucas Ih, logo o Lucas mano Será que já tá indo pro saco armadura dele? Ah não, veste tribal Pronto, já não tá mais Já vai vestir lá a camiseta A calça e a camiseta Ele não quer ficar pelado Só vestiu a calça Depois ele veste a camiseta Tá disponível ali a roupa Depois ele vem pegar Ó, já tá funcionando Tem que tirar esse choupo daqui Então vamos dar uma Um grauzinho nesse piso aqui Vamos arar esse piso Assim E a Jana Tem que cortar esse choupo aqui, Jana Ó Agora a turbina tá na velocidade máxima, né? Velocidade máxima não Tá sem obstrução nenhuma A estaçãozinha foi ligada Tá aqui funcionando já Acho que tem que ligar agora O robôzinho, ó Ativar Ó lá Agora a gente tem um robô Que vai limpar a nossa base Tá? Enquanto não tem energia Ele funciona, tá? Ele volta na base Pra recarregar É aquele robôzinho que Que fica varrendo a casa, né? Sabe? Que fica girando na casa Bem interessante Ele faz todo o serviço de limpeza aí Muito bom Mas talvez um só não seja o suficiente, tá? Ele limpa a área da casa, tá? Então todas essas áreas que Tô na de casa aqui, ó Todas essas áreas azuis aqui Ele vai tentar limpar Tá? É pra isso que ele serve Hum, uma invasãozinha aqui Que bicho do demônio é esse aqui, mano? Predador Como é que é o nome? Pulmonoscorpios Scorpionzinho, né? Quantos tem? Oito Esse bicho deve ser forte, mano Mas deve ser forte de um jeito Vamos lá Marcelão Tô sem arma Esqueci de equipar as armas de novo Lucas tá sem o Machado dele O Fabrício tá equipado A Jana Tá equipada O Stafford Tá equipado E o João Não equipa armas Aí beleza Vamos soltar a pausa aqui na moralzinha O pessoal precisa se armar O João precisa vir pra dentro da área da casa Né, João? Para de passear aí Fica dentro aí De um cômodo aí interessante Talvez aqui Certo? E eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma área Proibir aqui Essas portas aqui Eu acho que eu vou criar uma área Aqui, ó Pra servir de escudo de carne Vou criar aqui Gerenciar áreas Vou criar uma nova área Essa nova área Vai se chamar Defesa Apesar que eu acho que contra animais Não é muito efetivo, não Mas funciona Eu acho Eu acho, é ótimo, né? Expandir a área de defesa A área de defesa Por enquanto vai ser essa área aqui, ó Por enquanto vai ser essa área aqui A área de defesa E aí eu vou mandar pra essa área de defesa Falta treinar esses dois aqui Ó, o Staffordshire já tá Já no esquema aqui pra Essa daqui pode defender O Lucas E esse aqui é só quem domesticou Só quem domesticou, só pode Então o Lucas agora Tem um aliado aí na defesa Se alguém vier pra cima Então eu vou mandar esses animais Pra área de defesa Este, este e este As duas alpacas E a Mega Preguiça Vou mandar pra área de defesa ali, ó E aí o restante do pessoal Vem pra cá Bem rápido Escorpião eu tô vindo Olha lá, a alpaca já tá vindo Pronto de Ambrosia, ok O Lucas pode vir pra cá Vamos acelerar mais um pouquinho É, esses escorpiões são meio tontos, né? Rapaz Tão meio vacilão esses escorpiões Achei que eles iam ser Probleminha um pouco maior Três armadilhas já caem? Ainda bem que eles não atacaram o meu robôzinho ali fora Nem vai precisar, né? Acelerar? Tranquilo, achei que ia dar mais trabalho Ah, meu robôzinho Quebrou meu robô Acho que eu posso consertar ele aqui na estação Então, quebrou não Acabou Credo Libera todo mundo E acelera Ah, tem que tirar os bichos ali da área de defesa, né? É... Animais e animais A preguiça eu vou deixar solto É, o maior problema de eu deixar isso aqui aberto assim, do jeito que eu deixei aqui É que... Pode acontecer aqui Pode vir um ataque e eles vão vir direto na turbina Esse é o problema Fechar Essas áreas aqui, ó Essas áreas laterais aqui Eu preciso fechar tudo já Pelo menos esse perímetro aqui eu preciso garantir Então, pelo menos por enquanto eu vou fazer isso aqui, ó Vai garantir Ops Aqui não precisa aqui É, aqui precisa Aí, beleza Hiroto 24 De resistência Tá bom, Hiroto, você vai conseguir Não se preocupe não Eu posso liberar essas portas aqui agora Preciso do Hiroto que eu preciso de mais um para ajudar na poda Tem alguém podando aí as árvores, tá complicado aqui do jeito que tá Tá legal não? Só a Jana cuidando do... Das podas não tá dando muito certo não Cuidado com esses insetos aí Aí, boa Ótimo Eu tô muito dependente das armadilhas e pra eu fazer a pesquisa aqui das torretas Ainda falta uma cabeçada aqui até as torretas, né? Ó, tem que pegar ainda... Eu tô pesquisando baterias agora Tem que pegar metalurgia Depois da metalurgia eu tenho que pegar usinagem E depois da usinagem eu tenho que pegar É aqui ó, torretas e disparo Então falta mil, dois mil, três mil, cinco mil Seis mil e cinquenta a falta de pesquisa Fabrício e Jana se casaram Aí A Jana é chegada no feedinho mesmo, né? Agora os dois estão no topo Já já eles vão aparecer alguma especialidade deles ali Negociador, recrutador Espero que seja recrutador Tô precisando de mão de obra Carne de inseto apodreceu Não sei nem porque que eu tenho carne de inseto É verdade, não deve ter matado nem o inseto, não Eu tirei a mega preguiça daqui, né? Ela tá dormindo ali porque... Ah, ela não tirei, não Ela tá sem restrição aqui Senão ela vai acabar morrendo de fome Ó a alimentação dela Vai levantar e vai sair correndo atrás de comida Aí, boa Ó o tanto que come esse bicho Ó a alimentação Falou em defender de treinamento Beleza Então Demorou, mas chegou Os caras tão vindo aí Invasão aí do Priscila de Canhões Tem um relacionamento com quem? Gump? Esposa de mercenário... Ah, do Hiroto que tá preso A esposa do... Nossa, mano É a esposa do Hiroto Tão vindo buscar o cara? Olha ele aqui, ó Como é que tá aqui? Ele como prisioneiro Tá em 9.4 Eles vão se preparar por um tempo, né? É... Preparou a defesa? Pessoas em relacionamento Tá, 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 tá Isso aí tudo eu já sei Já que eles vão se preparar, então deixa eles se prepararem Meus colonos Meus colonos precisam comer e acordar primeiro Eu tenho minha defesa praticamente rearmada já Praticamente E acho que vai dar bom Eu tenho tudo pra dar bom aqui Vamos acelerar Acelera Vieram Vieram Ué, onde eles estão indo? Ah, foram pegar o... O... O cara que tá andando aqui, ó Não, eles tão brigando entre eles Nada a ver Eu sei que era o... O andarilho Ok? Vamos lá É... Ai, não deu tempo de fechar aqui, mano Putz, não deu tempo de fechar as... Paredes Se tivesse fechado aqui, ó Ô, Lucas Tem algum material? O que que eu tenho aqui? Calcário Por que que eu tenho bloco de calcário? Ah, tá Deve ter quebrado Se eu fechar aqui, eles não conseguem chegar, ó Tem madeira aqui no chão? Eu não tenho nada de madeira Eu acho que eles tão indo atrás dos insetos, viu? Porque eles vão vir aqui, ó Certeza Mas tá bom Vamos lá Manda os cabos pra cá O Lucas fica aqui Vamos ver se eles vão passar direto Aí se virou Olha aí, Nate Botou fogo, não tem problema A gente tem o João pra... Priorizar o apagamento do fogo aqui Esses cara tem... Esses cara tem... Esses cara tem canhão, viu? Canhão apocalíptico Aqui, ó Aqui O cara tem canhão apocalíptico Esse maluco aqui, ó E eu acho que ele tem acidificador Quem que é que tá com canhão? Minigun Mas acho que eles tem todos os acidificador Não, não tem não Ah, eles não tem implante não Eles podem morrer e deixar todas essas armas no chão, ó Nossa, os caras já tão tudo estrupiado já, ó Esse chum aqui tá... 14 horas ele morre Viajando no suco turbo Mas desistiram por algum motivo eles voltaram Como é que eu faço pra esse charging bot aqui? Desativar Tá Eles tão se batendo a impressão minha Botaram fogo de novo Não tem problema, o João tá aqui pra... Apagar Eita, esse cara aqui tá com canhão, ó Esse cara é perigoso Não, João Não faça isso, João Como é que tá aqui? Eles vão desistir Se derrubar mais alguns eles desistem Você não consegue apagar por dentro, João? Não, João É pra cá, eu quero que você venha Ah, legal Com o pallet aqui eu não posso clicar onde eu quero ir Olha lá Não tenho nem a opção de ir aqui Putz, que sacanagem Será que ele consegue apagar por aqui, ó? Caiu mais um É da bom, hein? Ele não consegue, mano Mas que inferno Será que eu consigo ir aqui, ó? Ó o time vindo aqui, ó Pra quebrar o meu... Meu ventiladorzinho aqui Minha turbina Será que eu consigo apagar? Botar o fogo lá nas armadilhas Botar o fogo lá nas armadilhas Tudo bem Ó, chegou lá É isso que eu não queria João, aí não Chegou a hora É bala É bala Caiu um Ah, quebrou Droga Pelo menos ele não botou fogo Cadê o que tá cá? Ó a preguicinha Você também Botou fogo ali Cadê o maluco que tá com o canhão? Deixa eu ver Ele tá por aqui ainda É ele? É ele Eu não posso deixar esse cara ver nada Que senão ele vai soltar esse tirambaço aí, mano Ó, os dois pegaram fogo ali, perfeito Ah, mano O cara vai fugir com Será que eu consigo pegar ele? O Lucas é muito lento Deixa eu ver como é que ele tá de velocidade 11 horas Ele morre E ele tá com 57% de movimento Já que eles desistiram Solta todo mundo O pessoal vai apagar o fogo Vai apagar o fogo o Lucas E... O Fabrício atira muito bem E ele tá muito bem de saúde Ele tá no 100% Eu vou ir atrás desse cara Pra pegar esse canhão aí E... Cadê o João? Isso, vai lá apagar o fogo lá, João E o Fabrício Vai pegar esse maluco fugindo Ele não revida quando ele tá fugindo Ele só tenta fugir mesmo Será que dá tempo? Pegar ele lá na curvinha lá Eu vou ter que dar um tiro certeiro na cabeça desse cara Não vai dar, ele tá muito rápido Não deu Ah, perdi o canhão Droga Agora é fazer aquela limpeza, né? Tem umas roupas aqui que seria interessante eu já... Começar a pegar pra mim, né? Vai, 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 vai O Lucas tá fazendo o quê? Não, não, Jana Jana, apagar incêndio Alguém que desveste esse cara aqui? Aí, apagar incêndio Ufa! Tem mais alguém pra desvestir? Depois que você desvestir esse, você desveste esse aqui Depois você desveste esse aqui Nossa, mano, tá vendo porque aqui não pode usar madeira? Esse é o motivo Eles vão apagar tudo agora e reconstruir Eu vou ter um tempinho agora, a Cassandra vai me dar um tempinho pra Pra recompor Pronto, a cozinha vai apagar aqui, beleza Tem até pra dar uma aceleradinha Conseguem resolver tudo aqui Preciso trocar agora esse material aqui, né? Botou fogo no Macau Prioriza Não, não é pra capturar, não Aí, pô Dá pra desvestir, mas ele já tá desvestido Sobrou um monte de roupa pra nós Perfeito Só guardar essas roupas e recompor agora Aí, muito bom Agora vai ajudar lá, apagar lá o outro incêndio lá Tranho, a Jana tá ignorando o bombeiro Ah, ela não faz bombeiro Seu animal Aí, muito bom Então, passou um tempinho aqui Eles ainda nem conseguiram aqui resolver o problema aqui da Das armadilhas, né? Inclusive, deixa eu pegar o Lucas aqui pra construir essa porta aqui Que eu não posso ficar sem essa porta aqui, ó Não, não é em Túlio não, meu filho É construir a porta Alô? Tem madeira Tá, beleza Já já eu construí essa porta aqui Então constrói pelo menos isso aqui, Lucas Aí O que que aconteceu aqui? Um dos homens que estavam vagando aqui do lado aqui Ele Se machucou aqui e eu fui lá resgatar ele Aí que eu coloquei ele na cama médica Ele já se juntou Que é o Sleeper aqui, ó Tá até... Vamos ver o perfil dele? Ele é um purista do corpo, industrioso e pescador Industrioso é bom que, né? Concentradão aí Melhora aí as habilidades dele de executar os trabalhos, né? Todos os trabalhos, inclusive É global Deixa eu ver Ele Vai ser o Nosso padrinho Membro Chumo O cara que não sabe escrever o próprio nick É bem-vindo, Chumo Obrigado, cara, por apoiar o canal Bom Deixa eu ver aqui nas abas daqui dele aqui Eu vou colocar ele a princípio Pra que ele seja O cara que carrega as coisas dentro da base A princípio, né? É... e depois Ele pode podar Vou deixar ele com podar no 2 No 2, na verdade, né? Porque aí ele vai fazer Depois que ele terminar a parte de faxina De auxiliar, né? De carregar as coisas Ele vai pra poda É... Aqui um E aqui um Depois eu acerto certinho essas prioridades aqui Mas a princípio eu acho que assim tá bom Assim tá ok Beleza, trouxe ele pra base O Lucas teve uma reaçãozinha aqui, né? Teve um terremoto, mas foi longe O Fabrício agora é cirurgião Tá com habilidade cirurgião Então se eu fosse fazer um implante Alguma coisa assim Já seria perfeito já E... Deu um azar aqui que a esposa do Hiroto Tava nessa última invasão E ele tá tomando aí menos 20 aí, ó 28 dias De debuff Então vai ser bem chato Trazer esse cara pra base Apesar de tá baixo já Mesmo se a gente trouxer ele pra base Ele vai continuar com esse debuff aí A gente pode colocar ele dentro do sarcófago, né? Construir um sarcófago Mas eu acho que eu nem posso Nem posso construir sarcófago Eu teria que ir no Perigo Ancestral E tá aqui Pra tentar descobrir um sarcófago Mas a gente pode tentar fazer isso no próximo episódio A gente se vê lá Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!